Tu eras aquela Para todo lado e até quem sabe Talvez casar Ai, o que eu passei Só por te amar A saliva que eu gastei Para te mudar Mas esse teu mundo Era mais forte do que eu E nem com a força da música Ele se moveu Mesmo sabendo Que não gostavas Empenhei o meu anel De rubi Para te levar ao concerto Que havia no Rivoli E era só a ti Que eu mais queria Ao meu lado No concerto Nesse dia Juntos no escuro De mão dada A ouvir Aquela música Maluca Sempre a subir Mas tu não ficaste Nem meia hora Não fizeste um esforço Para gostar E foste embora Contigo aprendi Uma grande lição Não se ama Alguém que não ouve A mesma canção Mesmo sabendo Que não gostavas Empenhei o meu anel De rubi Para te levar ao concerto O que havia no Rivoli Foi nesse dia Que percebi Nada mais por nós havia A fazer A minha paixão Por ti Era um lume Que não tinha mais lenha Por onde arder Mesmo sabendo Que não gostavas Empenhei o meu anel De rubi Para te levar ao concerto O que havia no Rivoli Que não gostava O que havia no O que havia Sim ату